Devota da Padroeira dos Paraenses, a Noélia participou da maior demonstração de fé no mundo, o sírio de Nossa Senhora de Nazaré, em Belém do Pará, que ocorreu no segundo domingo deste mês. É inexplicável, né? No meio daquela multidão, você vai andando, às vezes você nem anda, às vezes você é levada. E é tanta emoção, é a ação de Deus agindo na gente de forma tão grande, que a gente não tem palavras para explicar. Agora, ela vive expectativas para acompanhar a grande procissão do sírio em Parauapebas. Estou ansiosa pelo dia, tenho vindo caminhar, só perdi um dia das caminhadas, e estou ansiosa por esse grande dia, que também eu venho participando todos os anos, graças a Deus. Em homenagem aos 40 anos da Diocese de Marabá, o sírio 2019, aqui na capital do Minério, tem como tema A Rainha da Amazônia, Alegria e Amor, na Diocese de Marabá. A 15ª edição do sírio conta com uma extensa programação, que teve início com a apresentação do cartaz Sírio das Crianças, Corrida do Sírio, Sírio das Forças de Segurança e Justiça do Município, dentre outras programações. É uma programação bem extensa, a gente fala sírio, mas tem toda uma programação, vários eventos que antecedem esse momento. E todos eles foram realizados com muito carinho, com muito capricho, uma boa participação das pessoas, e só temos a agradecer a Deus por essa oportunidade. Padre Údisto Rodrigues, pároco da paróquia Cristo Rei, é responsável pela coordenação do evento. Então vai ser sábado, nesse sábado, iniciando às 18 horas na igreja São Francisco, lá no Rio Verde, nós vamos caminhando até o Parque dos Carajés, na igreja Nossa Senhora de Nazaré. A minha participação é muito animada, até porque a gente acredita muito na santa, e a gente já viu alguns milagres, sabe de alguns milagres que ela já fez por as pessoas, e pode fazer também por a gente, né? Porque a gente, como católico, acredita muito, e é por isso que a gente está aqui. Ou seja, a gente está aqui porque a gente acredita. Muita alegria e felicidade que chega o salto para a gente poder participar. Nesta sexta-feira, acontece a apresentação do novo manto da imagem, e a trasladação. No sábado, o 15º sírio da Rainha da Amazônia, aqui em Parauapebas. Um grande momento de evangelização pelas ruas do município. Então, venha você, convide os seus familiares, isso até tem uma meta, você que está nos assistindo, convidar mais 10 pessoas para vir para o nosso sírio. Tanto na sexta-feira, a missa da apresentação do manto e a trasladação, como no sábado. Então, você está sendo desafiado a levar mais 20 pessoas. Vamos lá, que vai ser um grande momento de fé, de confraternização, de encontro, e de louvor a esse Deus maravilhoso que nós servimos e amamos, e também de devoção à Nossa Senhora. Eu espero por você. Obrigado. Obrigado.